Fim de semana e ficar a cinco pontos de distância do vice-líder, vai continuar dizendo isso? Eu acho que não. Então eu sempre gosto de olhar um pouquinho pra frente pra que a gente não queira cravar as coisas muito antes do momento devido. Ainda tem muita rodada pela frente, tem um time muito forte, sobretudo o Flamengo, acho que esse time que briga pelo título, mas o próprio Fluminense, dependendo de como considerar o equilíbrio das forças pra usar nos campeonatos, eu acho que ele pode também eventualmente entrar nessa disputa, então não dá pra falar ainda que tá com o campeonato na mão, mas é claro que se a gente for avaliar pra quem foi melhor o empate, o empate foi bem melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo. Até porque o Palmeiras iniciou esses três jogos em sequência e que acabaram se tornando três jogos contra vice-líderes, você olhava pra esses três jogos imaginando que eles fossem fundamentais exatamente pra que a gente pudesse traçar esse desenho do que vem por aí ainda no campeonato. E o Palmeiras já fez dois desses jogos sem perder, né, Léo? Somando quatro pontos em seis possíveis. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. A gente fala que o campeonato se ganha tanto no confronto direto, quanto no mínimo possível de tropeços quanto o resto da tabela, né? Final campeonato de pontos corridos. Vamos lá. A gente falou aqui semana passada, tentando quantificar, e dizia que com uma vitória do Palmeiras não estaria decidido, mas estaria 90% decidido. Sim. Podemos dizer uns 70%, assim, agora é mais provável o Palmeiras ganhar o título do que não? Sim, é mais provável ganhar o título do que não. A discussão agora é, quem é o principal candidato a atirar? Tecnicamente ainda é o Flamengo. O Flamengo vai dar o nível de atenção ao campeonato que exige você tentar buscar uma diferença de nove pontos sem agora o confronto direto? Os outros possíveis rivais, também envolvidos em outras competições, se você olhar para a tabela, Fluminense, Corinthians, Internacional, que fez um gol agora no finalzinho, que contra o Havaí, não. Mas os outros sim, pelo menos uma semifinal muito pesada para eles. A real é, quem acredita e quem tem os meios para isso? Quem tem os meios para isso é o Flamengo. O Flamengo acredita? O Flamengo vai dar total dedicação ao Campeonato Brasileiro, sendo que ele tem ainda Copa do Brasil e Libertadores para negociar. E aí são competições que só dependem dele ser campeão. E no funil, né? E já entrando numa reta final, você está a três jogos de ganhar uma Libertadores e você está a quatro jogos de ganhar a Copa do Brasil. Se você fizer a sua parte, pode ser um super ano, pode ser o segundo melhor ano da história do Flamengo como conquistas nacionais e internacionais. Então essa é a dúvida. Eu acho que, ao mesmo tempo, o Flamengo provou ontem que o time que é mesclado ou o time que é o alternativo, por assim dizer, tem condição de competir com qualquer adversário do campeonato. Provou isso. Então a questão é o quanto o Palmeiras vai tropeçar daqui até o final. Também divide atenções, mas quem está na liderança do Brasileiro não deixa o Brasileiro de lado também. Então, resumindo, eu acho que a chance do Palmeiras não aumentou nem diminuiu. E para o Flamengo, o ideal seria que ela diminuísse. E para os outros adversários, a questão é o quanto o Palmeiras pode tropeçar daqui até o final e o quanto que eles vão ter de dedicação ao campeonato, sendo que, realisticamente, é mais difícil o Palmeiras perder o título do que ganhar. Paulo Calçadio, bem-vindo, tudo bem? Olá, Paulo Andrade, companheiros, para você que nos assiste, achou legal esse exercício de tentar antecipar cenários no ambiente caótico que é o futebol brasileiro. Mas, se você perguntar isso para qualquer um, faltando 15 rodadas, 9 pontos à frente do time mais forte, concorrente mais forte é o Flamengo hoje. 8 pontos sobre o segundo colocado e o Palmeiras pode, tem uma semaninha toda, Fluminense ainda tem o Corinthians, Palmeiras tem uma semana só para pensar no Flu e o Flu tem que se desdobrar contra Corinthians e Palmeiras. Ele vai ter que usar praticamente o mesmo time, não vai aliviar na Copa do Brasil. Se tiver pretensões no Brasileirão, vai com o mesmo time. O problema é o esgotamento dessa equipe. A outra é, se for com variações, não será o melhor Flu para enfrentar o Palmeiras. Então, a situação do Palmeiras, ela é bem confortável. E é legal, cara, começar a olhar os jogos do Palmeiras. Palmeiras tem o Fluminense, digo Brasileirão, né? O Palmeiras tem o Fluminense, ele tem Red Bull Bragantino fora, depois ele tem dois jogos em casa, Juventude e Santos. Aí ele sai para pegar o Atlético Mineiro, mas tem Botafogo fora, Coritiba em casa, Atlético Goianiense fora, em frente ao São Paulo, tem Havaí em casa, Fortaleza, Cuiabá, não é a pior tabela do mundo. Por quê? Os mais fortes são equipes que ele pode controlar na tabela, como o Flamengo ontem. O Flamengo ontem, de certa forma, foi um controle. Não podia perder para o Flamengo. Então, enquanto estava 1 a 0, era o quê? A aproximação definitiva do Flamengo. Na hora que empata, mantém o Flamengo a 9 pontos. O Fluminense diminuiu 1. O Fluminense tem problemas aí. O Fluminense tem que jogar a Copa do Brasil, pelo menos ainda duas partidas. Palmeiras não é uma equipe que é exemplo do adversário dele na Copa do Brasil, pode ficar variando. Quando varia, pode ter queda de rendimento. E o Palmeiras, nesse espaço de Copa do Brasil, está lindo, porque ele não está na competição, então os outros se arrebentam e ele encara o time com os seus titulares. É uma situação, tomar cuidado com a palavra, administrável. Administrável não é parar de jogar e esperar pelos outros. É, você tem que continuar jogando e mantendo as vantagens. Isso é administrar também. Não é confortável. Não é perder, você perde uma rodada, perde para o Flamengo. Acabou o conforto. Acabou o conforto. Então é, continuar, ou nesse caso, empatando ou vencendo. É diferente para quem está na zona do rebaixamento. Quem está na zona do rebaixamento hoje, se pensar em empate, está morto. O Palmeiras, contra determinadas equipes, pode falar, esses jogos aqui são jogos que dá para empatar. Aqueles jogos ali são jogos que eu tenho que vencer, em casa ou fora. Então é uma situação confortável. Ganhou o título? Não. Mas hoje ele precisa perder o título. Hoje ele precisa ceder para alguém. Por quê? Pela consistência do time, ele é consistente. É um time bem treinado. É uma equipe que tem uma solidez nas suas ações dentro de campo. Tem ali a cabeça num lugar. Ah, expulsão. Isso aí faz parte do jogo. Isso aí faz uma expulsão ou outra. Faz parte. O problema é quando o time é destemperado. O Palmeiras não é um time destemperado. Ele é competitivo. E ele consegue competir contra forças hoje superiores. O Flamengo tem uma força superior. A ponto de ter um time no primeiro tempo e um time no segundo. E depois a gente fala do Flamengo. O time no primeiro tempo marca bem. Boa noite, Paulo. Você também. Boa noite, professor Calçade. Tudo bem? Boa noite, Algeano. Tudo jóia. Paulo Léo, são as fãs do esporte. Já que falaram em projeção do futuro, dá para dizer que o Campeonato Brasileiro tem apenas um favorito agora. Não tem mais nenhum favorito. Só tem um favorito. E se o Palmeiras perder esse campeonato, vai ser muito mais lamentado do que foi naquela edição, por exemplo, que tinha vantagem, fazia tempo que não ganhava. Morissi de técnico. Porque o Palmeiras tem um trabalho muito consistente. Sob o ponto de vista palmeirense, sem nenhum exagero, vai ser uma tragédia nesse Campeonato Brasileiro. Porque, repito, o Palmeiras se transformou, depois de ontem, no único favorito ao título. As equipes que podem tirar o título do Palmeiras, uma o Flamengo, não joga mais contra o Palmeiras. As outras são todas piores que o Palmeiras. Porque o Atlético, que é o segundo melhor elenco do país, para mim, obviamente o Gio eu sei que pensa igual, muita gente pensa da mesma forma, está sem rumo, está procurando algum jeito de crescer na pontuação e está muito atrás na tabela de classificação. E não é rival para isso. Não é um rival nesse momento. Então, o rival, que poderia dificultar e tornar a situação incômoda, não fez isso ontem contra o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem muita vantagem. Essa vantagem, ela é enorme quando a gente olha, por exemplo, a diferença para o Fluminense, que joga um bom futebol, não tem um elenco para brigar com o Palmeiras, tá? Se o Fluminense ganhar o Campeonato Brasileiro, todas as teorias sobre o Diniz vão ser pulverizadas. Não vão acabar, elas vão ser pulverizadas, porque é muito improvável que esse Fluminense consiga ultrapassar o Palmeiras. E logo atrás a gente viu o Flamengo. O Corinthians, a gente viu ontem, também abriu mão, com razão, tem que priorizar a Copa do Brasil, vai jogar com o time principal quando for necessário. E o time principal provavelmente não teria condições de ultrapassar a equipe do Palmeiras. E tem o Inter ali, que... Venceu no final hoje o Havaí. Cheio de altos e baixos, o Inter é um time que não tem a consistência das equipes do Mano, e que se tivesse também não seria um candidato pela diferença de pontos ou ultrapassar o Palmeiras. Então o Palmeiras é muito favorito. Ah, não dá para garantir que vai ganhar, mas é fácil dizer que está com uma das mãos na taça, quatro dedos da outra, falta agarrar e levantar. Ali a classificação mostra, do segundo ao sexto tem um campeonato, tem a diferença de três pontos. Então você pode fazer assim, numa rodada, embaralhar todo mundo. A questão é, se tem alguém desses seis, do segundo ao sexto, capaz de entrar no outro campeonato. É isso. Que é o do Palmeiras. Na briga direta pelo título. Exatamente. Só que assim, por mais méritos que qualquer um desses times possa ter, e quem... Enfim, o Flamengo é o que mais pode ter, mas não quero aqui desestimar o campeonato que faz o Fluminense, por exemplo, que é excelente. E o Fluminense está entre os três primeiros colocados, é um atestado do quanto que o trabalho é brilhante. Brilhante. A minha palavra é essa. O Palmeiras teria que ter uma queda de rendimento, que não sugere que vá ter. Por várias... Não é ter um jogo ruim. É ter dois, três jogos ruins. E às vezes você vai ter um jogo ruim que você vai ganhar do mesmo jeito. E o Fluminense que é aquilo, né? Então, é muito improvável. E o que eu acho, Léo, é que esse mesmo discurso, e eu estou de acordo, porque o Palmeiras é um time consistente, o Palmeiras é um time que muda de acordo com o adversário, de acordo com a necessidade. É um time que não se abala em situações difíceis, mas o mesmo discurso que a gente pode aplicar ao Palmeiras por alguns motivos, a gente pode aplicar ao Flamengo também, né? Olhando para o que o Flamengo pode somar e deve somar de pontos até o final do campeonato. O Flamengo continua sendo a maior ameaça. Claro. Eu acho que sim, e isso não é demérito nenhum do Fluminense, porque como disse o Léo, o trabalho do Fernando Diniz é brilhante, o Fluminense está numa posição bem além daquilo que se imaginava que ele pudesse estar. Mas o que eu quero dizer é que para qualquer um dos outros ser campeão, ele vai depender não apenas da queda de rendimento de um dos times, do Palmeiras, que está com oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ele depende da queda de rendimento de dois times, porque do Flamengo também, porque embora o Flamengo esteja ali no bolo com todos esses outros, o rendimento dele hoje é maior. E aí para que o Corinthians ou o Atlético Paranaense ou o Internacional ou o Fluminense mesmo sejam campeões, eles vão depender, claro, de uma grande campanha daqui até o final da temporada, da queda do Palmeiras evidentemente, mas também da queda do Flamengo, que vinha vencendo absolutamente tudo e que não venceu especificamente o Palmeiras fora de casa nessa última rodada. E poupando jogadores, a gente vai falar sobre isso também. Mas a questão, eu acho que para os outros fica difícil porque eles não dependem da queda de um. O Flamengo talvez dependa da queda de um, do Palmeiras. Os outros dependem da queda de rendimento de dois, embora o Flamengo esteja no bolo. Título de curiosidade, tem uma métrica que é legal de acompanhar, que é a tabela das últimas seis rodadas, né? Os times, na maioria dos casos, jogaram três em casa, três fora, é um bom recorte. Flamengo e Palmeiras têm 16 pontos, que até ganharam cinco, empataram entre eles. E aí depois vem Fortaleza, América Mineiro, que são times que não disputam esse campeonato escrito pelo calçado. E o Fluminense, com 13 pontos, com 13 pontos e 18 possíveis, também é excelente. Mas ainda assim é abaixo de Flamengo e Palmeiras. Então acho que é isso que o Jair está colocando. O Fluminense teria que melhorar ainda mais o seu rendimento, que já é ali no máximo talvez que o time consiga produzir, e contar com uma queda. Então não é fácil. Duas quedas. O Birner usou o termo abriu mão para o Corinthians, pela escalação utilizada ontem contra o Fortaleza. E realmente, de fato, foi um Corinthians bastante desfigurado. De que forma esse termo, se é que pode ser utilizado, ele entra na frase do Flamengo, que poupou vários dos seus jogadores principais, até surpreendendo muitos de vocês, porque eu estive aqui no Linha de Passe na semana passada. E eu até trazia uma informação que foi dada na nossa programação no ESPN FC. É ele? Vi... E aí E aí E aí E aí Obrigado.